Brota, 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 brota É mais uma no fluxo de rua, caralho O que acontece do Elipa? Fica no Elipa Doerrinha, chapinha, joga na pica Morena, uifinha, joga na pica Doerrinha, chapinha, joga na pica Morena, uifinha, joga na pica Doerrinha, chapinha, joga na pica Morena, uifinha, joga na pica O que acontece no elifa, fica no elifa Leirinha como chapinha e a mulher na pica Então se a Tür não se socorra, não se socorra, não se socorra Então se eu tava só foda, arruma, me te saca, troca Toma pica, toma pica, toma pica na vagina Toma pica, toma pica, toma pica na vagina Toma pica, toma pica na vagina Aê, fuck do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Eit, 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 mais criminoso que nós Só os beats cê solta no baile, cachorro Só os beats cê solta no baile, cachorro O que acontece no relíquo? Fica no relíquo Pralerinha, chapinha Toma pica, toma pica Morena, ruivinha Toma pica, toma pica Pralerinha, chapinha Toma pica, toma pica Que acontece no Elipa, fica no Elipa Que é o Elipa, que é o Elipa Que é o Elipa, que é o Elipa Então se eu tava só quando arruma, quem te taca, toca Minha pica se amarra, inventa você, você tô machucada Minha pica se amarra, inventa você, você tô machucada Minha pica se amarra, inventa você, você tô machucada Minha pica se amarra, inventa você, você tô machucada Então se eu tava só quando arruma, quem te taca, toca Toma pica, toma pica, toma pica na vagina Toma pica, toma pica na vagina Toma pica, toma pica na vagina